Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Criminosos assaltaram o estabelecimento comercial na tarde desta sexta-feira, 17 de março, na estrada do Faixinal Queimado, interior do município de Sentinela do Sul. Segundo informações, três homens chegaram ao armazém e roubaram diversos produtos, além de dois carros e fugiram do local. Na fuga, os bandidos levaram uma Fiat Strada Adventure, de cor cinza, placas IUT-4263 e um Fiat Uno Millieway Economy, de cor azul, placas IDT-2480. Durante a fuga, os bandidos capotaram o Fiat Uno e roubaram uma motocicleta. Mais tarde, a moto foi localizada pela Brigada Militar. Os policiais militares realizaram buscas na região à procura dos assaltantes, mas até o momento ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, onde seguirá as investigações. Qualquer informação pode ser repassada à Brigada Militar através do telefone 190 ou à Polícia Civil pelo telefone 197.